olá a todos fazer a atualização de duas frutíferas que floriu bastante mas não segurou nenhum fruto este é o arasaboi tá vindo mais botão floral alguns pra quem acompanha o canal lembra que deu muita floração só que não segurou nenhum não sei se é por causa de lugar que está pegando tanto sol mas não segurou fruto e aqui o que eu sei até que eu ia perder carambola doce bonita agora já um galho desenvolver depois eu vou dar isso aqui eu acho que ela desenvolveu agora dentro que ela quiser só sair algum baixo lá eu tiro porque é enxerto eu vou voltar a mostrar aqui algumas mudinhas que eu plantei de é ip amarelo nasceram bastante ó e depois com já um pouco maior vou transplantar e plantar em vazio assim depois não sei o que eu vou fazer com ela não mas são ip amarelo foi atacado aqui ó esse é um vídeo rapidinho só pra atualizar que não segurou foi a primeira floração da carambola e agora saboe foi a segunda mas nenhum dos dois segurou aí este é o vídeo de hoje quem gostou do vídeo deixa um like se inscreveu no canal se você ainda não for inscrito e acionar o sininho pra sempre te amo de novo você receber uma notificação fiquem com deus e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.